Marcelo, você não vem agora não. Eu tô chamando você pra jogar sinuca não. Eu chamei Marcelo. Marcelo, vem jogar sinuca. Eu não falei, falei. Você escutou, né? Né? Então, você não escutou eu chamar Marcelo. Escutou? Eu não escutei. Eu não chamei. Eu falei, Marcelo, vem jogar sinuca. Eu não falei. Eu não chamei você. Aí, eu nem chamei você. Você vem, você é bem trevidinho. É demais, né? Demais a conta. Agora ele vai, deita ali. Não deixa jogar. Olha lá, já lava caçando jeito pra deitar, ó. É, o negócio dele é só isso. Comer, aí deitar e fica olhando de pertinho aí, ó. Ele nem deixa jogar, ó. Não pega a bola, não. Não pega. Não pega a bola. Não pega. Você vem pra cá é pra jogar sinuca. Você não vem pra cá pra deitar, não. Deitar a cereira lá no seu caminho, lá em cima, lá, ó. Rafa fora daí. Vai, rapaz, levanta. Eu tô falando pra você levantar. Então, tira o rabo aqui que eu vou jogar nessa bola 12 aqui. Aí, fica quietinho aí. Não, tira o rabo pra lá. Ó, rapaz. Ô, ô, ô. Aí, tá bom. Jogou a bola pra lá. Eu vou jogar outro jogo, porque a cereira já não deixa jogar. Fica enrolando aí. Fica enrolando aí enquanto eu tô jogando. Fica enrolando aí. Ó, rapaz. Não atrapalha, não. Não é pra você me atrapalhar. Levanta, tem um preguiçoso. Você quer jogar, levanta. Nem levantar, você quer levantar. Aí, ó. Vou jogar a bola lá na frente, lá. Eu quero ver se você vai pegar ela. Aí, ó. Pode ficar aí deitado aí, dormindo aí. Igual um gato preguiçoso. Fica aí. Fica aí que eu vou acertar perto da sua cabeça. Ó. Viu? Gosta, você assustou? Sai daí, preguiçoso. Sai daí, preguiçoso. Aí. Fica pra lá que eu vou arrumar essa bola aqui. Fica quieto aí. Já caiu mais uma. Aí, eu vou jogar outra aí, ó. Fica quieto aí que eu vou matar aquela lá na frente. Fica aí, fica quieto aí. Mais uma. Só falta mais uma pra me matar. Já parou? Já parou? Jogar com você é difícil, viu, Marcelo? Ó, fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto aí, gatinho. Fica quieto aí. Aí, joga essa bola aí. Sem vergonha. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí. Ó, a bola vai cair agora, ó. Joga essa aqui dentro, então. Joga essa aí dentro. Pega essa e joga aqui dentro, então. Vai, faz alguma coisa. Deixa você ter preguiçoso. Joga essa aqui dentro. E aí, eu vou jogar em cima de você, ó. Ó. Fica aí. Fica aí. Olha lá, vai rolar lá embaixo. Joga dentro. Tem como jogar com você, não? Tem como você jogar com você, não? Deixa eu tirar você. Vai brincar aqui. Fica aqui na sua caminha, aqui, ó. Aí, fica olhando aí na sua caminha aí, que eu vou jogando. Fica aí. Fica aí. Não vem, não. Não tô chamando o Marcelo pra cá, não. Eu falei assim, Marcelo, vem pra cá. Eu não falei. Quando eu chamar, você vem. Vai ficar quietinho aí. Vai ficar quietinho aí. Vai ficar quietinho aí. Você voltou, rapaz? Você voltou? Você quer mesmo atrapalhar, né? Você quer mesmo atrapalhar o jogo? Você não quer jogar, você quer atrapalhar. E joga essa dentro? E aí, eu... O que aconteceu?